Antes que vocês esqueçam, por favor, se inscrevam aqui no canal, deem seus likes, ativem o sininho para receber os novos programas, notificações dos novos programas que produzimos aqui e compartilhem os nossos vídeos, por favor, porque há muita coisa boa de conversas com convidados, convidadas, que têm muita orientação a nos oferecer. Bom, vocês todos sabem que saiu a lista dos detratores. Os detratores, aqueles que fazem mal, aqueles que maltratam o governo de Jair Bolsonaro. E esta lista dos detratores, ainda bem que não são os de patrola, os detratores não são os que conduzem tratores, mas aqueles que maltratam o governo com críticas, com análise e tal, tem três categorias. Uma delas são exatamente os que criticam, os que são contrários, os que denunciam, os que analisam as barbaridades desse desgoverno. O outro são os informativos neutros, como se isso fosse possível. Aqueles que dão informações, mas que não se posicionam, nem contra, nem a favor. E aí, evidentemente, como já dizem as ciências sociais, primeiramente a filosofia, que não há neutralidade, mas para esse tipo de raciocínio, os neutros informativos. E a terceira categoria, os favoráveis, os favoráveis a esta coisa que aí está no Brasil, destruindo o país que é chamada de governo. Interessante que esta lista dos detratores foi formada por uma empresa paga por dinheiro público que presta serviços ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Uma empresa paga por dinheiro público, embora seja privada, para dedurar brasileiros e brasileiras. Esse é o chamado governo. A partir disso, a partir disso, se pode raciocinar o significado. O engenheiro e economista Eduardo Moreira, com quem já conversei no canal Cartas Proféticas, disse que não se deve descurar nem descuidar desta lista, porque ela foi elaborada por um governo apoiado por milicianos. Não, é verdade que é um governo apoiado por milicianos. É verdade, governo apoiado por milicianos só pode ter ações milicianas. Ele disse que isso pode significar uma senha para os milicianos saírem por aí a matar os tais detratores do desgoverno. Porém, eu afirmo, incluindo nesta afirmação, a posição de Eduardo Moreira. Que esta lista de detratores, que contém jornalistas, influencers, escritores, escritoras, intelectuais, inclusive Gessé Souza, que já conversou comigo aqui também no canal, Cartas Proféticas, que é um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros que vem estudando sobre a elite do atraso, a elite cruel, a elite que maltrata os trabalhadores e trabalhadoras desde a escravatura até agora, humilha, diz ele, esta lista, que procura essas três posições com relação ao miliciano descarado, Jair Bolsonaro, o presidente das rachadinhas, o presidente laranjal, o presidente da destruição da Amazônia, daqueles filhos maravilhosos que ele tem, este presidente, Jair Bolsonaro, não quer críticas. E esta lista é para avaliar o que dizem os influenciadores sobre ele e sobre o pinochista bandido criminoso genocida Paulo Guedes, ocupante e golpista do Ministério da Economia do Brasil. Então, concordando em parte com o Eduardo Moreira, eu acrescentaria que esta lista de detratores é, na verdade, a máscara, a face, a alma desse desgoverno, que mostra o quanto ele é de terror, o quanto ele sim é destrutivo e é detrator do povo brasileiro, é detrator da classe trabalhadora, nos trata diante de uma epidemia e de uma pandemia mais do que epidemia, violenta, assustadora, imortal, como quem faz corpo mole para uma gripezinha. Esta lista de detratores mostra mais quem são os detratores, que não são os trabalhadores e trabalhadoras, os intelectuais, os jornalistas que pensam e criticam essa situação. Detratores são aqueles que perseguem, detratores são aqueles que mapeiam os ditos inimigos para depois prendê-los, constrangê-los, destruir as suas imagens e até eliminá-los. E isto acontece a partir desse desgoverno, não é a partir do povo trabalhador, não é a partir do povo brasileiro, é a partir deles. Então, concordando em parte com Eduardo Moreira, eu acrescento que esta lista fala muito mais desta coisa que saiu do golpe de 2016 e passou assim como excremento em cima da água até chegar, passou pelas eleições pequenininhas de 2018 até chegar no governo brasileiro do que qualquer outra coisa. E se é verdade que nós temos que ter cuidado, temos que proteger a nossa segurança, não nos expormos a bandidos, a milicianos que atiram, que usam de alta tecnologia, inclusive de drones para assassinar as pessoas, que citiam as cidades, sequestram cidadãos e cidadãs para roubar cofres dos bancos, principalmente os estatais, se é verdade que temos que nos cuidar, é verdade que temos aí uma fisionomia de um governo que mostra que na verdade nós não vivemos em democracia, nós somos controlados, nós somos monitorados, nós somos espionados, sobre nós atuam, inclusive, bem próximos a nós, dedos duros a serviço destes detratores, que são detratores para todo o povo brasileiro, isto é preciso sempre dizer e reafirmar, então na verdade mais do que nos cuidar, disso que pode ser uma senha para bandidos que estão aí nas ruas, que nos seguem, que nos espionam, que usam câmeras para nos fotografar, que nos filmam com celulares, que telefonam com números não identificados para o nosso celular para nos ofender, para tentar nos constranger, para nos ameaçar, estes na verdade estão a serviço do destrato destes que são deste governo de detratores, ministros, os que estão no judiciário, os que estão na mídia a favor dele, os que estão nas igrejas, enxovalhando as mentes das pessoas, tirando a energia de luta da classe trabalhadora, esvaziando a consciência de luta de classes, estes são os detratores e a fotografia é sobre eles mais do que sobre nós. Os cuidados devemos ter, repito, mas muito mais por aumentarmos a denúncia, análise madura, sincera e o mais possivelmente fundamentada, teorizada sobre esta triste realidade para denunciarmos seu desgoverno. Esse desgoverno que assina o seu fim, que assina a decadência desse sistema, sistema que servem, que é o neoliberalismo, que assina a destruição do próprio capitalismo, que assina a sua morte, que assina os seus corpos expostos e mortos prestes a serem sepultados. é isso que esta lista de detratores na verdade mostra como uma foto deles. É preciso cuidado, concordo com Eduardo Moreira, mas é preciso que entendamos o significado desta lista e nos preparemos ainda mais, nos organizemos ainda mais. Não adianta a gente só se lamentar, não adianta a gente chorar, não adianta somente nós nos queixarmos, não adianta falarmos e jogarmos palavras ao ar, adianta em parte, mas temos que nos organizarmos mais e mais contra isso que está aí representado por esta lista que é capaz de chamar intelectuais, jornalistas, pensadores, analistas de detratores da sua própria pátria, no meio do seu próprio povo, é uma lista que fala mais dos bandidos que ela representa a serviço de quem ela está do que de nós. Abraços críticos e fraternos.